O primeiro sermão de hoje, o primeiro sermão do Glorificai, como foi falado já aqui, o nosso tema é sobre família e nós iremos sim refletir sobre a salvação da nossa família, a necessidade da salvação da nossa família, tendo como exemplo uma partezinha da história de Noé, abra sua Bíblia, o texto vai ser projetado também lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1 e o tema da reflexão está aí, um justo entre a sua geração, Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos, entre as pessoas desta geração. Palavra do Senhor e que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, uma das narrativas bíblicas que mais nos fascina, com toda certeza, é essa história a história do dilúvio, e muito depende muitas vezes do ponto de vista que nós olhamos essa história. Algumas pessoas quando olham para a história do dilúvio, pensam apenas na destruição da humanidade, Deus destruindo ali a humanidade. Mas na verdade, irmãos, a ideia que a narrativa bíblica nos traz não é de destruição, não é de tragédia. A tragédia, na verdade, era a corrupção humana, mas quando Deus coloca um dilúvio, quando Deus impõe um dilúvio para a humanidade, Ele estava recriando a humanidade. E quando a gente coloca os nossos olhos no texto sagrado, e quando a gente percebe as várias oportunidades que Deus dá para que a gente possa recomeçar a nossa vida, são inúmeras. Basta a gente ler, principalmente lá, muitos textos do Antigo Testamento. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é Deus renovando a sua criação. Aquela geração era como se estivesse perdida, aquela geração estava totalmente corrompida, nós iremos ver um pouco mais sobre isso. E aí Deus vai, impõe um dilúvio, e aí o que acontece? Uma nova criação agora é feita a partir de Noé e da sua família. De fato, existe sim a tragédia. Como eu falei, a tragédia da história é a corrupção do gênero humano. Mas ela traz um final feliz. A história do dilúvio traz um final feliz. A história do dilúvio não é apenas a tragédia, é também uma história de esperança. E ao longo do tempo, irmãos, da criação, ao longo do tempo bíblico e tudo que ia acontecendo, nós temos a arca de Noé como um símbolo de muitas coisas. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a arca é comparada àquela salvação que Jesus Cristo trouxe a cada um de nós lá no Novo Testamento. A arca, na verdade, irmãos, ela já era meio que uma profecia ali da salvação que Cristo trouxe na época da sua morte, da sua ressurreição, quando Ele cumpriu lá toda a sua obra, nos tirou do pecado e nos levou para a vida eterna. Mas, principalmente, o que nós precisamos entender hoje é que a arca é sinônimo de segurança. A arca é sinônimo de segurança. E cá entre nós, essa talvez seja uma das nossas maiores preocupações. Segurança. Nós nos preocupamos com os nossos filhos. Mas eu não estou falando apenas de uma segurança com relação à violência que a gente vive na nossa sociedade. Eu estou falando em uma espécie de segurança ideológica. A gente fica preocupado com o que os nossos filhos vão pensar. Nós ficamos preocupados com o que vai ser ensinado para os nossos filhos na escola. E nós carecemos dessa segurança. Nós carecemos, irmãos, de uma segurança que seja realmente eficaz. E um dos nossos grandes erros é porque, muitas vezes, nós buscamos a segurança em coisas que não são, assim, tão eficazes. Mas a resposta para isso, a resposta da segurança, como proteger a nossa família dos males do mundo, está justamente aqui no texto sagrado. A resposta está na Bíblia. Se voltarmos para o início, lá do versículo 6, do capítulo 6, desculpa, o escritor sagrado vai nos dar aqui um panorama de como estava a humanidade. Quando a gente olha o panorama da humanidade, lá de Gênesis, muitas vezes nós vamos pensar que ele está falando dos dias de hoje. Porque em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Mas quando a gente olha alguns versículos antes, nós vamos ver que a Bíblia diz que o ser humano estava totalmente vivendo assim como, totalmente longe da vontade de Deus. Totalmente afastado daquilo que Deus tinha planejado. E nós sabemos que o fim último do ser humano é a glorificação de Deus. É glorificar a Deus. Isso aqui, irmãos, é tão importante, que a partir do momento que nós nos desviamos desse caminho, nós perdemos a razão da nossa existência. Mas no meio de toda essa corrupção, nós temos a figura de Noé. E aqui vai uma lição para você. Olha só. Você não é obrigado a ser produto do meio. Não é porque a corrupção está generalizada que você é obrigado a ser corrupto. Eu sei que é mais fácil a gente pecar, é mais fácil a gente estar no caminho errado do que estar no caminho certo. Muitas coisas fazem com que a gente se desvida desse caminho. A corrupção generalizada, o próprio Satanás, que a Bíblia diz que anda aí como um leão, rugindo, buscando a quem tragar. E tudo isso facilita com que o pecado chegue em nossas vidas. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus nos criou para sermos diferentes. E por que isso é tão importante? Porque é tão importante a gente perceber a justiça de Noé diante da corrupção da raça humana. Sabe por quê? É porque viver em justiça pode definir a conclusão da história da sua família. Essa é a grande lição aqui que o texto de Gênesis nos ensina com toda essa história da arca. A família de Noé só foi salva por quê? Porque ele era um homem justo perante o Senhor. Viver essa justiça pode definir a história da sua família. Eu sei que todos nós aqui buscamos o melhor para os nossos filhos. Todos nós aqui queremos ver a nossa família bem. Todos nós aqui queremos os nossos filhos, esposa, marido, seguros. E sabe, muitas vezes, irmãos, nós oferecemos tantas coisas, tantas coisas, mas não oferecemos o principal. Muitas vezes nós oferecemos até uma casa para a nossa família, mas não oferecemos a segurança que a casa realmente pode dar. Muitas vezes nós oferecemos até um pouquinho do nosso tempo, mas nós não oferecemos a qualidade de tempo que as pessoas precisam. E quando eu falo, irmãos, da conclusão da história da sua família aqui, eu estou falando justamente da salvação daquelas pessoas que você ama. E sabe qual é um dos grandes problemas da nossa sociedade? É porque nós nos esquecemos que somos construtores de arca. A arca é sinônimo de segurança. Quem entra na arca não é atingido pelo dilúvio. E muitas vezes nós negligenciamos o fato de que a nossa casa, a nossa família, deve ser como aquela arca que Noé construiu. não é construído. Mas essa arca não é construída de madeira, não é construída com betume, essa arca não é construída com bens materiais. A arca que nos traz a segurança é construída a partir da justiça. A partir do fato de que precisamos ser justos diante de Deus, diante de uma humanidade corrompida. Eu sei que você que está aqui hoje talvez tenha muitos motivos para orar. Muitos motivos para colocar diante de Deus aqui a sua família. Mas entenda que sendo você um homem justo, uma mulher justa, a sua casa vai estar segura no dilúvio. Porque a justiça implica justamente em vivermos a vontade de Deus, em vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, investir tempo na família, trazer para a igreja, estar junto em casa, fazer do seu lar realmente um ambiente seguro para aquelas pessoas que você ama. No verso 9 que nós lemos, irmãos, a Bíblia diz que Noé era justo e ele andava com Deus. Como é que você vai lutar pela salvação da sua família? se muitas vezes você mesmo deixou de andar com Deus? Como é que você vai lutar pela salvação da sua família se você não torna aquele ambiente um lugar seguro? Mas o que me consola, irmãos, saber é que a porta da arca ainda está aberta. A porta da arca está aberta. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Um dia a porta fecha. A urgência que esse texto nos dá aqui de Isaías é muito interessante. Busque o Senhor enquanto ele ainda pode ser achado. A história da sua família hoje pode ser muito parecida, talvez, com a história da corrupção da humanidade. A história da sua família hoje pode... pode ser uma tragédia. Mas deixa eu lhe dizer. A tragédia não precisa terminar em tragédia. Essa é a história do dilúvio. Começa em tragédia, termina com a esperança. A esperança da aliança do Senhor que foi renovada. O arco-íris. Deus coloca o arco-íris no céu e Ele diz, olha, eu prometo agora que eu não vou mais acabar com a humanidade por meio... por meio de água. Você pode hoje estar vivendo essa tragédia. Você pode hoje estar vivendo essa corrupção até mesmo dentro da sua família. Só saiba uma coisa, que a porta da arca ainda está aberta para você e para a sua família. A tragédia não precisa terminar em tragédia. Deus dá esperança para você e para a sua família. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. e coloque diante de Deus aquela pessoa que... que talvez você quisesse que estivesse aqui com você. Aquela pessoa que você ama. Aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor. e eu sei que o que mais você queria era que ela estivesse aqui do seu lado. Eu sei que o que você mais queria era que essas pessoas que você tanto ama estivessem junto com você, servindo ao Senhor. Coloque essas pessoas diante de Deus. Talvez seja o filho, talvez seja o pai, seja a mãe, o marido, a esposa. tantas pessoas nós temos para colocar diante de Deus. E nós queremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por este dia. Senhor, neste momento, nós suplicamos que em nome de Jesus, o Senhor esteja atendendo o pedido, Senhor, do teu povo. tantas pessoas que neste momento pedem por seus familiares, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, salva a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos usados pelo Senhor para que a nossa família te conheça cada vez mais. obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias e pela tua graça que se renovam em nós na manhã de hoje. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor. E que venhamos cada vez mais buscar a tua vontade e nos sentir seguros naquilo que o Senhor tem em nossas vidas. muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.